Minha paixão é o conteúdo. Social media é só um meio para nós divulgarmos esse conteúdo. Mas como é que eu vim aqui para orar? Eu sou açoriana, eu nascido na Ilha Terceira, nos Açores, e tive um percurso académico muito normal, muito normal para quem bate com a cabeça aos 18 anos e descobre que afinal não é aquele curso que quer e quer mudar. Foi o que me aconteceu, eu fui para a Engenharia com 18 anos, Engenharia Geográfica, e eu até me dava bem com as Físicas e com as Programações e tudo mais, mas a matemática era uma desgraça. E comecei para Engenharia, estive lá três anos, já batei com a cabeça, literalmente. E depois de passar desses três anos, disse, pá, não, é preciso fazer qualquer coisa para mudar, fui trabalhar, na altura para um contact center, da Caixa Geral de Depósitos. Fui fazer uma coisa que é muito, muito ingrata e pesa bastante, que foi a recuperação de crédito. Fui fazer recuperação de crédito e conheci muitas pessoas com muitos backgrounds, com muitas desgraças na vida e também me deu aquela estaleca para perceber um bocadinho como é que funcionam as pessoas, como é que funciona o cliente, como é que ele pensa, quais são os medos, as angústias, aquilo que querem da vida, do futuro, whatever. Estive lá seis meses e depois disse, não, eu quero voltar para a escola. Eu quero voltar a estudar. E na altura já não fiquei em Lisboa, porque vim para estudar para Lisboa, decidi voltar aos Açores, mas fui para São Miguel, não fui para a terceira. E fiz lá na atual Faculdade de Economia e Gestão, fiz o curso de gestão em três anos. Depois, estive lá mais um ano e meio a trabalhar em Recursos Humanos, que não tem nada a ver também com a área que eu estou, mas de certa forma tem. Porque na altura eu decidi para Recursos Humanos por causa das pessoas. Eu acreditava muito que a conhecer mais pessoas e a conhecer interesses, targets, sempre fui um bocadinho perceber como é que as pessoas pensam, como é que as pessoas funcionam. E estive lá um ano e meio a trabalhar em Recursos Humanos, mas já tinha sido impactada no meu segundo ano de gestão pelo professor Filipe Carrera, que foi lá à Universidade dos Açores a fazer uma apresentação sobre a arte de comunicar, que é o livro dele. O workshop chamava-se Arte do Networking. Eu acho que tinha saído a primeira ou a segunda edição da Arte de Comunicar, o livro. E ele foi lá fazer este pequeno workshop, e foi a primeira vez que eu fui impactada com estas novas profissões do digital, esta nova realidade dos criadores de conteúdos, da internet como meio de advertising, de redes sociais e como é que nós as podíamos usar para passar uma determinada mensagem. E para mim foi tipo, uau, alguém pode fazer vida de internet espetacular, não é? E foi isso que depois daquele ano e meio a trabalhar em Recursos Humanos, e pensei, pá, não, eu quero mesmo, quero mesmo fazer conteúdo e trabalhar em conteúdo. E as redes sociais eram perfeitas para isso porque era um meio fácil, toda a gente lá estava. E decidi mudar, decidi mudar de área. Isto também porque eu sempre tive, de certa forma, a partir do momento em que surgem as redes sociais, seja pela via académica, seja através de outros projetos, do foro pessoal e cultural, tipo, fiz uma websérie com alguns amigos meus da terceira, abri páginas de redes sociais para vários projetos académicos, fiz conteúdo para projetos académicos e, pá, mantive-me, tive blogs, pronto, acho que fiz a minha primeira página de internet na altura no front page, tinha 15 anos ou 14 anos, tive sempre ligada à conteúdo de alguma forma. E foi isso que depois acabou por me levar por este caminho das redes sociais e do conteúdo. E acabei de vir para a Vortan, no final de 2013, ao início de 2014, na altura para o e-commerce, para a Vortan PT, a gerir conteúdos de produtos, de páginas de produtos, portanto a otimizá-los e a melhorar essas páginas de produtos. Com o passar do tempo e com algumas coisas novas que eu fui trazendo para a equipa e também com o crescimento do próprio e-commerce, que é, passámos de 10 pessoas e neste momento somos tipo 200, sei lá, só em e-commerce. Não tenho certeza se somos mesmo 200, mas somos imensos, muitos mesmo, e éramos muito poucos quando eu vim para cá. Com isto tudo, estas melhorias que eu fui acrescentando, na altura o meu chefe convidou-me para começar uma nova equipa, que era a equipa de produção de conteúdos, ainda existe atualmente, a equipa de produção de conteúdos do e-commerce da Vortan, que inicialmente era só eu e três webdesigners. E com isto tudo começámos a montar processos e formas de trabalhar, porque precisávamos, tínhamos muitas necessidades de pôr conteúdo cá para fora, pôr conteúdo cá para fora, precisávamos de organizar a coisa, começámos a produzir mais. E com isto tudo surge o projeto do novo site da Vortan, que foi lançado no final de 2016, não estou em erro. Eu estive envolvida nesse projeto, fiz toda a parte de estratégia de conteúdo das páginas de categoria e de novas áreas, que, entretanto, o site ganhou, a página de novidades e tendências, subcategorias, e fiz parte também da equipa que depois lançou o site e fez a comunicação do site, produzimos o vídeo que anunciava esta nova Vortan. E daí tive mais um ano a fazer conteúdos para o Vortan PT, em que trabalhávamos um bocadinho conteúdos escritos, otimizávamos aquilo para a SEO, para irmos buscar pessoas fora do site. Queríamos garantir que as pessoas que chegavam ao site já tinham uma boa informação e que queriam continuar a ver mais informação no site, mas queríamos também trazer tráfego de fora, portanto, otimizávamos todas essas páginas para a SEO. E depois disso, no final de 2017, a convite da Inês Borges convidou-me para ir para as redes sociais da Vortan e montar, de raiz, algo que também não existia, que era uma equipa de redes sociais dentro da Vortan. Até à data, era uma agência que fazia, uma agência externa, mas havia o objetivo de se criar aqui esse ecossistema. Foi isso que eu chego. Não tem nada a ver, mas há uma coisa que nunca muda, que é a nossa necessidade de comunicar e passar uma determinada mensagem. E desde esse primeiro site que eu criei, foi porque eu sou um bocadinho geek, gosto de experimentar tudo, ver como é que funciona. Mas foi porque eu tinha uma necessidade imensa de falar sobre, na altura, tinha acontecido um atentado terrorista na Rússia. E já não me lembro, tinham invadido um teatro, exatamente, com bombas de gás e morreram imensas pessoas lá dentro. E o terrorismo sempre foi uma coisa que me faz muita, muita confusão. E eu lembro que na altura criei essa página um bocadinho para mostrar aos meus colegas de liceu e aos meus professores que aquilo tinha acontecido e dar visibilidade a uma coisa que era uma banalidade, tinha acontecido nas notícias e é muito fora da nossa realidade. E então desenvolvi o texto, fui atrás das pessoas que estavam, os personagens desta história horrorosa e criei um site que falava desse acontecimento. E libertei-o na altura, tipo, um grupinho muito pequeno de pessoas, da Liceu D'Angra do Heroísmo. Mas lá está, era uma necessidade que eu tinha de exteriorizar aquilo que me estava a comer por dentro, literalmente. E eu acho que isso não muda, é a nossa necessidade de comunicar. Eles fazem, eles continuam a fazer todo o sentido, eu não acho, não acredito nesses evangelistas que dizem a televisão está a morrer, a rádio, o jornal está a morrer, tipo, se calhar no formato que nós estamos habituados a consumir se calhar vai acabar por desaparecer, mas eles vão continuar a chamar-se jornais e vai continuar a chamar-se TV e rádio. Acho que a rádio está mais à frente na transformação digital, acho que foi o meio que se adaptou melhor a este novo mundo. A televisão ainda está a tentar perceber como é que se adapta. Já vejo algumas coisas interessantes a acontecerem, a RTP e a TVI, acho que são, acho também, eu não vejo muito a televisão, mas daquilo que vou vendo no digital, desses meios, desses canais, parece-me que eles estão a fazer um caminho muito interessante na transformação digital. Já vejo a RTP com um RTP Play, com conteúdos exclusivos para a internet, tu tens a TVI que está a produzir um Celsius, que também é um conteúdo exclusivo para a internet, portanto, também tem lá um grande cabecilha que é o Ricardo Tomé, portanto, tem ali um líder de peso. Tu já vejo, não acho que seja ainda aquilo, também não acho que exista uma fórmula, não é? Só acho que ainda, a televisão ainda não chegou, é esse lugar onde está, por exemplo, uma rádio. A rádio, nós achávamos todos que com a televisão a rádio ia morrer, não aconteceu, com o digital vai morrer, e não, foi o meio que melhor se adaptou ao digital, porque aquelas pessoas que nós ouvíamos na rádio todas as manhãs, agora são cara de conteúdos nas redes sociais, portanto, a rádio aproxima muitas pessoas, aquela voz está ali todos os dias, nós todos temos que fazer o commuting de casa para o trabalho, de trabalho para casa e passamos horas em filas de trânsito, e aquelas pessoas são as nossas companhias, nós quase que as conhecemos, como conhecemos o nosso melhor amigo, e a internet se aproxima-nos ainda mais, porque agora aquela voz tem uma cara, tem uma cara e faz inúmeros conteúdos de vários temas, que me interessam mais a mim, outros mais a ti, mas estamos mais próximos, e eu acho que nesse aspecto a rádio foi, é a que está mais bem adaptada. Os jornais, still trying to figure it out, acho que os jornais também, o formato de papel vai eventualmente desaparecer, nem que seja por questões ambientais. O formato digital, vão aparecer algumas coisas interessantes, tipo os serviços de subscrição e de conteúdos exclusivos, e não sei o que mais, as newsletters também são uma coisa que ainda se está a perceber como é que vão funcionar ou não, se são maçadoras ou não para o cliente, mas acho que também está a ser feito um caminho interessante, portanto, acho que o Observador é um meio espetacular em Portugal, é mesmo, tenho um grande orgulho de existir um meio em Portugal como o Observador, porque, porém, tudo é um meio 100% digital, eles têm alguns formatos físicos, mas digital, e agora foram buscar também um asset espetacular que é a Diana Duarte, eu acho que a Diana Duarte é a maior promessa dos nomes portugueses da atualidade, criou um formato super diferenciador ainda enquanto SIC Notícias, mas eles foram buscá-la estrategicamente, está a fazer um programa brutal, agora na Rádio Observador, lá está, até agora vemos algo que era 100% digital, voltar a um meio tradicional, mas de forma digital, é muito interessante, muito interessante, acho que é um full circle, passamos todos a ter um déficit de atenção gigantesco, eu digo que agora nós, oh look at the kitty, estou aqui a falar contigo, passa o gatinho e tipo, oh meu Deus, um gatinho tão fofo, percebes, e estamos constantemente nesta distração, eu dou para mim a falar com as pessoas e de repente tipo, sim, sim, eu vou ver isto para ti, aqui no telefone, e de repente a pessoa está ali à espera pendurada porque eu distraí-me a ver outra coisa, percebes, é ridículo, mas esta é muito a nossa realidade, é a atenção, e o mercado é um mercado de atenção, nós estamos a concorrer pela atenção das pessoas, esse é o nosso número, é a atenção das pessoas. E se tu disseres que é muito interessante, a questão do tempo de vida, porque nós agora, como temos tanta coisa que consome o nosso tempo, a nossa perceção é que o tempo passa cada vez mais rápido, que era uma coisa muito diferente, por exemplo, no tempo da minha mãe, eu sempre tive esta conversa com ela, porque eu dizia-lhe, quando era miúda, dizia-lhe sempre, mãe, o tempo passa muito rápido, e ela dizia-me, isso é tão estranho tu dizeres isso, Vanessa, porque quando eu tinha a tua idade, a minha perceção era que o tempo passava muito devagar, mas isso é porque ela viveu noutra realidade, em que não havia tanta competição pela atenção dela, não é? Nós agora somos constantemente bombardeados por estas luzes a pescar, e eu só consigo, eu acho que a nossa atualidade faz-me lembrar aqueles filmes de ficção científica, que estás a caminhar nas ruas de Tóquio, mas aquela Tóquio futurista, em que tens sempre aqueles bonecos de anime a pescar, e leds, e coisas, com várias cores, e tu nem sabes para onde é que has de olhar, estás tão assobrabada com aquilo. Vão ficar os melhores. O bom jornalista vai... Vão ficar os melhores. Isso é como em tudo. Tens imenso conteúdo, vais ter sempre conteúdo melhor e conteúdo pior, e eu acho que, lá está, quem vai editar isso vai ser sempre as audiências, as pessoas, não é? Quem quiser acompanhar bom jornalismo, vai acompanhar bom jornalismo, e vão existir sempre bons jornalistas, porque vão existir sempre critérios, vão existir sempre éticas e essas coisas. Isso nunca vai morrer. Vai ser, se calhar, mais difícil de encontrar-se no meio de tanta coisa. Isso um bocadinho relativamente ao mercado da música, por exemplo. Quando eu era miúda, nós tínhamos duas ou três bandas que gostávamos imenso. Agora nós nem sabemos o que é que havemos de gostar, não é? Porque há tanta coisa, algumas muito, muito parecidas, tu já nem sabes o que é que has de ouvir. E eu acho que é o mesmo com tudo o que é conteúdo. Tu vais ter sempre interesses muito específicos, se o algoritmo não estiver constantemente a mandar ver sempre as mesmas coisas, mas o que é bom vai estar sempre lá. Vais ter aqui o procurar, se tivés interesse em ver coisas boas. Eu não venho de um meio jornalístico, mas acho que existem códigos deontológicos e coisas assim, não é? Não sei se não têm que ser mais limados nesta fase. Tendo em conta tudo aquilo que está a acontecer, é muito normal que as coisas fiquem um bocadinho desfocadas, porque é tanta informação, tanta coisa nova. E esses mães também vão, naturalmente, procurar coisas que sejam fáceis, não é? Tipo, levar as pessoas a irem ler, a irem ver esses conteúdos. Vão testar. É natural que às vezes apareçam essas gafes, apareçam esse clickbait fácil, não é? Aquele título polémico. Clica aqui para saberes onde é que ela fez os implantes mamários. Percebes? Acho que é muito natural que mesmo esses mães que nós temos como sérios, comecem a testar essas coisas, porque lá está, elas estão a lutar para sobreviver, estão a lutar pela atenção das pessoas. Agora, lá está, eu acho que não é uma coisa que... Não devem viver única e exclusivamente disso. Não é? Do constante clickbait. E isso acontece também com criadores de conteúdo. O YouTube, felizmente, não é só o... Olá, malta! Felizmente, não é só isso. Tu tens bons criadores de conteúdo no YouTube, fazem conteúdo muito, muito relevante. Mas tá, tens de parar algum tempo para os procurares e veres quem é que eles são. Mas é natural que mesmo esse bom criador de conteúdo, de vez em quando, colocar lá um polémico só para ter aquele boost, não é? Tipo, é ir distante. Acho que é isso que acontece. Mas não acho que deva ser leite todo. Não tanto como sentia, por exemplo, há dois ou três anos atrás. Eu acho que mesmo os parceiros e as pessoas que se vão movendo neste meio já estão cada vez mais informadas. Por isso, eu não tenho sentido muito isso. Se me dissesse há dois anos atrás ou há três anos atrás, havia muito. Havia muito. As pessoas não tinham muita noção do código de conduta, por exemplo, de determinada rede social. É o mesmo que ir para o LinkedIn e pôr fotografias em biquíni. Mas hoje em dia acho que a coisa está um bocadinho mais controlada. Acho que as pessoas já se informam bastante antes de fazerem o que é que sejam o que é que sejam num meio digital, que é uma distribuição que chega a muitas pessoas e pode eventualmente chegar às pessoas que tomam decisões sobre a tua vida. Inclusive, acho que as pessoas são cada vez mais cuidadosas com isso. Nem que seja também pela questão dos dados, não é? Mas acredito que as pessoas, a perceberem mais sobre como é que funcionam estes meios, como é que funciona a internet, ao fim e ao cabo, vamos ter cada vez mais e melhores ferramentas e mais e melhores profissionais a sacarem aquelas ideias bombásticas de como é que se transforma uma empresa, um negócio, uma pessoa dentro dos meios digitais. Acho que é muito natural que nos próximos anos a gente veja também essas coisas a acontecerem cada vez mais e sacarmos aí um influenciador, por exemplo, que tenha percebido como é que funcionam as pessoas em determinado ambiente, em determinada hora e que consiga passar-lhes um determinado conteúdo que de certeza absoluta vai ser consumido. Percebes? Tipo, arranjar, sei lá, uma magia qualquer para ter a certeza que aquilo é certeiro na comunicação. Porque isto, desde que fosse a comunicação, e nos meios digitais tu tens formas de promover conteúdo para determinados targets e tudo mais, mas nada é garantido que aquelas pessoas tenham de facto percebido aquela mensagem que tu queres passar, não é? Pode não ser claro. E imagina o que é que é que tu perceberes como passar essa mensagem a 100%? Pá, de repente saímos estar todos... Isso não vai acontecer, isto é como quem descobre a cura para o cancro, não é? Não vai ser divulgado assim massivamente se não éramos todos os iluminados. Mas acho que é mesmo isso, é aquela pessoa que de repente percebe como é que as coisas funcionam à sério e consegue influenciar, de facto. Ou influenciar, ou como é que eu ia dizer, mesmo fazer com que as pessoas tomem ações com base no... naquilo que a pessoa comunica. Estão sempre a aparecer coisas novas. Eu sofro um bocadinho com isso, o FOMO, Fear of Missing Out. E ainda hoje aconteceu. Não foi comigo, mas foi um colega meu que me apresentou o Linktree. E eu tipo, meu, estás-me a apresentar o Linktree? Achas que estou nisto há dois anos? E eu tipo, ah, desculpa, não sabia que não sabia. Tipo, até foi uma atitude um bocadinho tipo, meu, é o Linktree, boé da gente já usa. Mas acontece-me a N vezes. Tipo, alguém me apresenta uma nova ferramenta e tipo, uau, isso já existe. Como é que eu não percebi que... Por exemplo, olha, hoje é o dia internacional do emoji. Como é que eu não sabia que hoje era o dia internacional do emoji? O ano passado, nós fizemos conteúdo sobre isso. Nós fizemos conteúdo sobre isso o ano passado, que depois, tipo, o meu colega disse, não, mas nós fizemos isso o ano passado. Eu tipo, olha, nunca mais me lembrei, não pus no plano da marca, que era o dia internacional do emoji. Tipo, como é que é possível? É uma coisa tão relevante para a internet hoje em dia. É uma coisa que é tão da cultura pop da internet. Mas, olha, passou-me completamente a lá. E depois tu ficas, tipo, fogo. Estou mais atrasada que os outros. Tenho que fazer uma sprintada agora para conseguir apanhar a boa position outra vez. Eu sofro um bocadinho com essa ansiedade. Sofro, bué, com essa ansiedade. Alguns aí, há uns dias, li parte daquele... Era um artigo, já não me lembro em que jornal é que foi, que dizia que o nosso sistema de educação porou no final do século XIX. Isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. Isso me preparou minimamente para o digitalismo. Não. Todo. Eu fiz a escola... Eu não tive tiques. Tiques. Na altura, eu tive uma disciplina no quinto e no sexto ano, que era informática e era extracurricular. Portanto, eu estava num colégio que pagava para ter Excel e Word. E um bocadinho de MS-DOS. Uou. Uou. Ficaram assados. Portanto, isso foi o máximo que eu tive. E depois, no décimo ano, voltei a ter informática, em que voltávamos, demos bases de dados na altura, Access e coisas assim. Mas já havia internet nessa altura. E foi na altura que eu fiz o site. Ok? Tipo, estavam aqueles miúdos todos a aprender Word e Excel. E eu já tinha feito um site. Alguns deles também, não é? Havia mais curiosos como eu. Mas a minha professora não sabia tanto quanto eu. Isso é um problema. Não é? Não é um problema. É bom nós desafiarmos também os nossos mentores e os nossos professores. Mas a questão é que ela não fazia a mínima ideia do que era a internet. E isso sim é preocupante. Isso sim é muito preocupante. E depois, na faculdade, pronto, na faculdade, a coisa já virou um bocadinho. Como eu comecei na engenharia, nós dávamos imensas programações e coisas assim. Mas não era programação para a web ainda. Eram coisas mais... Era C++. Eram linguagens de programação orientada para objetos. Só depois, quando eu fui fazer... Porque eu fiz depois a pós-graduação de digital no IPAM. É que... Que a studies e a envolvência e o conhecimento do digital começou a chegar. Mas isso já foi em 2014. Portanto, este... Tive esse tempo todo sem receber informação nova através da escola. Através dos meios tradicionais de ensino. Não havia. Mesmo na faculdade de gestão, havia uma cadeira que era internet e e-commerce. Uma coisa assim. Que eu não tive. Eu não fui ter essa cadeira porque precisei de fazer outras cadeiras para ter uma média mais elevada. Fazer a história do pensamento económico e a história da economia e inglês. Mas, por exemplo, o meu melhor amigo fez essa disciplina e eu acho que, agora olhando para trás, devia ter feito essa cadeira. Porque na altura também tínhamos o meu professor, que era o Flávio Tiago. Já nos trouxe aqui algumas coisas diferentes daquilo que nós sabíamos até então. Se calhar um awakening, fora o Filipe Carreira. Se calhar foi o primeiro way que depois chegava a casa, nós morávamos juntos, chegava a casa e hoje estivemos a falar de e-commerce, estivemos a falar de Facebook e esta coisa nova das redes sociais. Na altura, o Wi-Fi já estava a morrer, estava a aparecer o Facebook, o que é que é isto? E foi a primeira vez que eu senti, tipo, ok, agora já estamos a caminhar ao mesmo nível. Tipo, o ensino e aquilo que eu sei porque vou pesquisar na internet, sobre a própria internet. Mas foi nessa altura. E era uma disciplina. Eu acho que isso também vai depender muito do tipo de pessoas. Mas são fenómenos que resultam muito daquilo que é o digital atualmente. Porque lá está Algur já, um ninja que já pensou como é que se faz aquela pessoa chegar ao poder, utilizando as ferramentas que o digital já tem. E isso é assustador. Isso é assustador. Eu vivo um bocadinho nessa... Para mim o Trump ter sido eleito foi... Not a supporter de todos. O Bolsonaro a mesma coisa. E para mim era impensável ter acontecido um Brexit. Eu lembro-me no dia antes da eleição disso. Isso não vai acontecer. Nunca em tempo algum esta malta vai sair da União Europeia. Nem pensar. E depois aconteceu-te e fica tipo... Uou! Como é que isto é possível? Não é esta a Europa que eu conheço. Não é este o mundo que eu conheço. Depois quando começaram a surgir as notícias de como é que estas coisas aconteceram. Tu ficas a pensar... Isto é possível. Isto é possível. É possível através do algoritmo. Através dos dados que existem e estão disponíveis. Porque é isso que a internet também nos trouxe. De bom e de mal. Que é termos dados sobre tudo e mais alguma coisa. E podermos usá-los para tirarmos conclusões. E podermos comunicar com certos targets de certa maneira. Isto para mim é assustador. Que já existe essa pessoa que já percebeu como é que se manipula as coisas para chegar a um determinado objetivo. Isto é a mesma coisa, por exemplo, quando foi agora a questão do artigo 13. O problema é que as pessoas que estão à frente destes comitês e que fazem estas legislações não percebem o chave digital. Não é? São pessoas da idade da minha avó. Portanto, logo aí não vai correr bem. É preciso existir uma renovação também nesses lugares. É preciso vir malta nova que já está no digital. Ou malta que cresceu com o digital. Que já sabe bem como é que isto funciona. Para poderem ir a estes comitês e fazer boa figura. Porque o que aconteceu foi uma palhaçada, não é? Foi com o CEO da Google. Foi com o Zuckerberg o ano passado. Portanto, aquilo é só uma vergonha. É só uma vergonha. E esta primeira fase do artigo 13, quando vieram os youtubers insurgir-se com a coisa. Eu não lhes tiro mérito porque foi graças a eles que se tornou um tópico de discussão. Porque até aí não tinha sido. É discutível. Depois, a forma como eles comunicaram. Isso. São outras coisas. Não tem nada contra youtubers. Pelo contrário. Mas se não fossem eles, não teria sido uma discussão. Mas lá está. Estas são as pessoas do digital. Estas são os criadores de conteúdo digital. Estas vão ser os primeiros prejudicados se a coisa avançasse de uma determinada forma. E é preciso estarem nesses meios as pessoas que percebem, efetivamente, o digital. Não é um legislador de 80 anos que não percebe nada disso. E essas pessoas também não têm culpa de lá estarem. Eles são legisladores. Eles fizeram uma carreira. Eles não têm culpa nenhuma. Não é do âmbito. Não são eles que... A culpa não é deles. Eles estão no sítio errado à hora errada. Estão a ser chamados para interferir numa coisa que eles também não têm obrigação nenhuma de conhecer. porque é muito fora da realidade deles. E com isto tudo, o que está a ser prejudicado é a internet, na realidade. Que é só a nossa vida. É só a nossa vida e a forma como nós estamos no nosso dia a dia. Não sei. Isto é tudo um bocadinho triste. A forma como isto se desenrolou. O meu Facebook é dono da nossa vida. Estamos todos lá. Ou já estivemos todos lá. Nunca vamos conseguir sair porque eles ficaram com os nossos dados, mesmo que a gente já lá não esteja, entre aspas. E agora, virem em cima de nós com um meio de pagamento, ou uma moeda, ou o que quer que seja, isso é assustador. Porque eles sabem tudo sobre mim. Sabem qual é o meu comportamento enquanto consumidor, enquanto pessoa. e eles vão usar isso em seu proveito próprio. Eu não sei exatamente o que é que vai acontecer, mas... Eu gostava de fazer isto. I don't know when, I don't know where, but something awful is going to happen. Vai acontecer qualquer coisa tipo catastrófica. A não ser que surja, lá está, uma entidade reguladora mundial. A internet precisa de uma entidade reguladora mundial, porque a internet é uma ferramenta, é um meio mundial. Estamos todos lá. Estamos todos lá. Tipo, a internet é um país, por si. Precisa de leis. Precisa de... Precisa de entidades reguladoras. Acho que os bancos, ao dia de hoje, não estão minimamente enquadrados com a nova realidade digital. E se não vão para lá, vão surgir outras empresas, os novos bancos, que vão arrasar os bancos atuais. Vão destruí-los completamente. Para que é que muito disto? Nós já estamos muito mais evangelizados para uma utilização digital da moeda. Agora é a moeda ser 100% digital, de facto. Isso vai acontecer eventualmente. Mas vão morrer uns, vão ficar outros. Sim, esses vão mesmo morrer. Não é como os mais, que se foram adaptando e bem. Há uns que vão mesmo desaparecer. Mas sim, se pensarmos na realidade de um Terminator, que eu vi quando tinha para aí 7 ou 8 anos, e depois ia para casa chorar e não queria dormir, porque vai entrar o Arnold Schwarzenegger, com os olhos vermelhos, a mandar aqui uns balázios. acho que a ficção científica fez um ótimo trabalho a assustar-nos a todos com isto do futuro. Então agora que nós estamos mesmo a viver algum desse futuro, é assustador. Eu confesso que não tinha a certeza se eu ia estar viva, que isso ia ser tão rápido. Que isso ia ser mesmo rápido. Porque tu vês, por exemplo, quando foi a Revolução Industrial, houve um boom muito grande, não é? A nível tecnológico. Mas foi, até aos dias de hoje, tomou o seu tempo. E não é isso que está a acontecer. Basta pensares que, há 11 anos atrás, 12 anos atrás, 12 anos atrás, tu nem tinhas um iPhone. que me deu completamente a forma como nós utilizamos os telefones. E em 15 anos, houve um boom estúpido de tecnologia que cabalou a nossa vida de uma forma... Eu preciso dizer isto, é uma prótese, não é? Isto é um braço biónico. E nós não conseguimos fazer vida sem isto. Se me tirassem o telemóvel agora, provavelmente ia sucumbir. Não é? Caía fulminada no chão porque não sabia respirar, ou assim. Mas é assustador. É ótimo. É excelente. Porque isto trouxe-nos um acesso à informação que nós não tínhamos, que os meus pais não tiveram. Não é? Mas também nos trouxe alguns alertas porque não é suposto esta emoção acontecer tão rápido. Nós precisamos de tempo para assimilar as coisas. Nós não tivemos esse tempo. Nós fomos bombardeados com muita informação. Por isso é que nós vemos agora uma geração não só os millennials como a geração abaixo que não sabe o que é que há de fazer com tanto. Não é? Estão confusos. Estão... Estão assobarbados. E... que tem existido esse equilíbrio. No entanto, há que existir sempre o red flag. Isto pode dar para o torto a qualquer instante. E nós já tivemos períodos da história em que isso aconteceu. E são muito recentes até. Portanto, há que ter muito cuidado com aquilo que nós temos, que é muito bom, que nos fez um upgrade gigante como... como humanos, não é? Mas... mas que a qualquer instante a coisa pode virar. Portanto, é bom termos sempre este mindset de que isto é tudo muito bom. Temos de estar todos muito gratos à tecnologia, não é? Porque nos transformou completamente enquanto pessoas. Mas... que a qualquer momento pode lá estar. Existir um ninja está... É sempre um gajo que lixa isto tudo. é um ninja que vai arranjar uma forma de sacar algo mais para o mal. Por isso, há que ter cuidado com isto tudo.